O nosso enviado especial à Flórida, o Pedro Teixeira, apurou, traz pra gente, Pedro, portanto, direto de Mar-a-Lago, o resort particular do Donald Trump, mais informações. Pedro, apuração sua, traz, portanto, o que Donald Trump pretende fazer com esse compilado de manifestações? O que a campanha tem dito aí no bastidor? Tainá, é aquela história, né? Poder e vaidade. Donald Trump tá junto com aliados aqui no resort de Mar-a-Lago, analisando as reações à sua vitória. Então, chefes de Estado que enviaram mensagem, buscaram telefonar, publicaram notas. Tem, por exemplo, a não-manifestação até agora da China, que pesa bastante pro lado do Donald Trump. Ele que é um crítico da China e faz uma série de movimentos contrários à China. Tem também outras manifestações que, de certa forma, são bastante surpreendentes quanto ao formato. A Priscila Yasbeck, por exemplo, citava que o Emmanuel Macron, presidente da França, publicou ali uma mensagem antes mesmo da projeção oficial, confirmando que Donald Trump era o novo presidente dos Estados Unidos. Então, ele tá junto com os aliados, monitorando todas essas situações. O que a CNN Internacional conta é que, de certa forma, isso pesa bastante na avaliação do Donald Trump. Ele, inclusive, deixou de contribuir com alguns políticos republicanos que não se envolveram em determinado momento quando o Donald Trump esperava um maior envolvimento destes políticos republicanos na sua defesa, na sua campanha. Então, ele guarda essa mágoa, digamos assim, e levou essa mágoa ao longo da campanha. E isso, certamente, pode se repetir com relação a estes chefes de Estado que, eventualmente, não buscarem Donald Trump ou que publicarem notas que não agradam ou que eles discordam o Donald Trump e também os seus aliados. Então, a CNN Internacional tá conversando ali com as pessoas próximas de Donald Trump, indicando isso, que ele tá neste primeiro momento aqui no resort de Mar-a-Lago, com os seus auxiliares, com os seus aliados e também analisando o formato e também em que momento reagiram estes chefes de Estado que parabenizaram ou não a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Provavelmente, ele é de gêmeos. Para ter esse rancor, porque a gente tem amigos, Pedro Teixeira, que são de câncer, gêmeos não, câncer, que são bastante rancorosos. Ô, Pedro, vamos falar de George Bush? Porque George W. Bush também parabenizou o Donald Trump pelas suas apurações. Tem possibilidade de alguns ex-presidentes ou figuras grandes do Partido Republicano fazerem parte da gestão de Donald Trump? Olha só, Uribe, o George W. Bush foi cobrado ali para se manifestar durante a campanha, provocado tanto para se manifestar a favor de Kamala Harris como também a favor de Donald Trump. Ele evitou qualquer tipo de manifestação pública durante a campanha, mas, logo depois da confirmação do resultado, ele publicou uma mensagem dizendo que Laura, a mulher dele e eu são gratos aos funcionários eleitorais, mesários, voluntários que supervisionaram uma eleição livre e justa. Também parabenizou o Donald Trump pela eleição. Ele que é o 47º presidente dos Estados Unidos, deu as mesmas mensagens para o J.D. Vance, que é o vice-presidente eleito aqui nos Estados Unidos. É uma forma ali de se envolver já sem se comprometer, né, digamos assim, porque ele, cobrado para se manifestar durante a campanha, preferiu evitar este tipo de manifestação. É um político bastante inteligente. Com relação à participação de figurões do Partido Republicano, isso a gente contou ao longo dos últimos dias, que algumas lideranças do Partido Republicano não concordavam com a postura e com os discursos de Donald Trump, mas que entendiam que ele era, de fato, o principal líder republicano e que poderia recolocar o partido na Casa Branca como, de fato, aconteceu. Tem uma questão, e isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil e vale para vários outros países. O poder acaba perdoando, né? Quem está no poder acaba recebendo o perdão de algumas pessoas. Pode ser que, de fato, ele volte a ter apoio ali de figurões do Partido Republicano que antes estavam criticando Donald Trump ou, quem sabe, não apoiando como o Donald Trump imaginava. Agora, precisa ver se ele também vai aceitar. Como eu contava há pouco, ele não necessariamente aceita bem aqueles que não estão do seu lado de forma fiel e o tempo todo. Pedro Teixeira, obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso bastidor e sempre com informação nova de momento. Trazendo para a gente, portanto, o grupo do Trump olhando com lupa ali quem está se manifestando ou não pela vitória dele nessas eleições presidenciais. Tchau, tchau.